Fala galera, beleza? A inauguração aí do nosso CT hoje, galera aí treinando. Galera, eu tenho feito algumas postagens essa semana sobre o nosso CT, né, sobre o término aqui da obra. E eu tenho colocado um texto que diz assim, Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, eles voltarão com júbilo. Fazendo a sua colheita, certo? Ou seja, vai semear chorando e vai colher sorrindo. Porque não importa o quão difícil seja a hora de semear. Você tem que ter a certeza que tudo que você semeia, você colhe. Essa é a certeza. Cara, eu dou aula de jiu-jitsu há 14 anos. Já me frustrei muito no início, foi muito difícil. Aqui na nossa cidade, eu moro em Patos de Minas. Tem uma tal de uma fenamilha aqui, certo? Que é uma festa, cara, conhecida aí no Brasil todo. Todo ano na época da fenamilha, cara, os poucos alunos que tinha sumia. Tinha dia que eu ia dar aula, não ia ninguém. Dei aula muito tempo na garagem da minha casa, que era 3x7. Tem vários vídeos no canal Eu Faixa Marrom fazendo posição lá. Dei aula numa academia que tinha aqui na rua, que tinha um espaço melhorzinho. Construí meu CT, que vocês conhecem, todo mundo. E tinha o sonho de ter um lugar maior, cara. E tá aí, ó. Cara, suei muito, ralei muito. Machuquei minha coluna construindo outro CT. As hérnias que eu tenho foi da construção. Cara, ralei muito aqui essa semana. Só meus cabelos que não tão doendo, cara. As juntas dos pés doendo demais. Os joelhos, as mãos, os dedos. Cara, eu tô com muita dor no corpo. Muita correria pra terminar e inaugurar isso aqui na data certa. Entendeu? Só que hoje eu vejo o fruto do meu penoso trabalho lá atrás. E posso te dizer uma coisa? Valeu a pena. Valeu a pena. Nunca desista dos teus sonhos. Por mais difícil que seja, o plantio, a colheita é certa. Continua, cara. Não desiste, não. Respira, desacelera, mas não para. Desacelera um pouco. Não tem problema, mas não para. Não para. Derrotados não são os que caem. E sim aqueles que se recusam a levantar. Que Deus abençoe teu dia.